JOÃO o eu vou pro vale procurar o meu negão vou subir no palco ao som do tambor dão waou pro, ai eu caio isso tomou uma jabiracab mano eu caio de verdade, juro escorreguei nosso tape Esse é o tal do Mula. E aí, galera, tudo numa boa? Aqui tá falando, aqui é o Joãozinho, bro. Só tô me machucando hoje. É mesmo? Foda-se. Primeiro de tudo, eu queria falar que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque não custa nada pra gente bater 2 milhões de inscritos, bro. Vou até botar meu boné pra falar esse negócio aqui. Esse negócio é sério, ó. Agora eu tô parecendo uma pessoa mais séria, ó. That for haters, bro. Então, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, mano. É sério, clica no botão de se inscrever. Vamos bater 2 milhões, bro. Meu canal é muito legal, é sério, eu juro. Rapaziada, o vídeo de hoje é o se... Mano, eu não sei por que eu fico usando esse boné. Eu nem gosto desse boné e eu fico usando ele. Vou começar a usar ele assim, de lado. Foda-se! Fica de beijo todo! Antes de começar o vídeo, eu vim falar uma coisinha pra vocês que tinha muita gente comentando. Falando, Joãozinho, não fica colocando adotiva no título. Coloca sua irmã, porque você tem que considerá-la como sua irmã. E, mano, a Maria é minha irmã, entendeu, bro? That for haters. Ela é minha irmã e pronto. Eu coloco adotiva porque muita gente, mas muita gente mesmo, tipo, acho que a maioria do pessoal ainda não sabe que minha família adulta uma criança, que é a Maria. Aí eu coloco adotiva pro pessoal não achar que é clickbait, pro pessoal não achar que é fake, nem nada do tipo. Porque foi só eu falar num stories do meu Instagram, ah, não sei o que, não sei o que, com a minha irmã. Veio uma par de gente criticando, uma par de gente me xingando, falando, ah, eu sei que você não tem irmã, tá mentindo, tá querendo ganhar vídeo. Então eu coloco adotiva até o pessoal se acostumar com ela ser minha irmã, porque eu só fiz dois vídeos assim ainda aqui no YouTube, entendeu? Esse é o terceiro. Daqui um tempo eu vou parar de colocar adotiva, porque aí todo mundo já vai conhecer ela, entendeu? Aí já vai ser uma coisa normal. E ela não liga disso, entendeu? Ela gosta de gravar, ela quer gravar, então ela não liga de eu colocar adotiva no título nem nada do tipo. E ainda é melhor pra ela, porque ela vai pra escola e o pessoal sabe, entendeu? Porque se ela vai pra escola só como minha irmã, o pessoal ia falar, ah, mó mentira, Maria, eu estudei com você a vida inteira e você nunca foi irmã do Joãozinho e agora ser a irmã dele do nada. Aí ela ia ter que ficar explicando pra todo mundo que foi adotada, entendeu? Agora, o pessoal que tá na escola dela assiste o meu vídeo e vê lá adotiva, o pessoal não vai ficar perguntando pra ela porque já assistiu o meu vídeo. Então é por isso que eu coloco o adotivo e não coloco só irmã, porque se eu coloco só irmã, além dela ficar ter que explicar pra todo mundo na escola dela, vai ter que ficar explicando pra todo mundo aqui no YouTube. Então até todo mundo conhecer ela, vai ficar colocando irmãzinha adotiva, irmã adotiva, esse vídeo, eu acho que mais um vídeo e depois acabou, aí vai ser só irmã, entendeu? Porque aí todo mundo acostumou, entendeu, vamos pro vídeo logo que não aguento mais falar. O vídeo de hoje, rapaziada, é o seguinte, a minha mãe foi votar, tá ligado? Já é domingo, o dia de votação, ela foi votar, porque né, tem que votar, é obrigada a ir lá votar. E a minha irmãzinha foi com ela, a Maria Clara, porque você não conhece a Maria Clara, minha irmã, bro, die for hate. E o vídeo de hoje é 24 horas... Esqueci, meu Deus. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. 24 horas ignorando minha irmãzinha, entendeu? Ai, que maldade, cara. Quando ela chegar com a minha mãe, eu já vou estar lá embaixo, começar a ignorar ela daí. Quando ela vir falar comigo alguma coisa, eu já vou ignorar ela. E também me segue lá no Instagram, tá? Arroba o Joãozinho, ó. Vai aparecer aqui na tela, assim, amor. Arroba o Joãozinho. E minha voz tá meio rouca, que eu viajei esse final de semana, então eu tô com essa voz de tacuararachada, velho, meu. Rapaziada, minha mãe acabou de mandar mensagem falando pra eu ir buscar ela. Eu peguei o carro, tô indo lá buscar elas. Porque ela falou que já voltou, tudo certo, e eu mandei mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, vou gravar aquele vídeo 24 horas ignorando a Maria, entendeu? Então na hora que eu chegar de carro, deixa ela entrar no banco da frente, fala, ah, Maria, vai no banco da frente, alguma coisa assim. Porque minha mãe já sabe de tudo, entendeu? Eu já mandei mensagem pra ela e já era. Tudo numa boa, bro, agora vamos lá buscar elas e vamos ver qual que vai ser a reação da Maria, né? Se ela vai ficar suave, se ela vai ficar brava, eu também não sei, brá. Minha voz tá muito ruim, Jesus Cristo, olha aí. Tô parecendo uma hiena falando, mano, cheguei, eu só preciso achar elas. Mano, eu estudei uma boa parte da minha infância nessa escola, né, Pitácio, mano. Olha elas ali. Mano, eu estudei a minha vida inteira quase nesse Pitácio, nessa escola. Mano, a câmera não fica aqui de jeito nenhum. Quer que eu segura a câmera? Mano, não fica aqui. Quer que eu segura a câmera? Aí, ficou. Mano, preciso de um suporte, não fica aqui. João, quer que eu segura a câmera? Peraí, vou ter que parar o carro, meu. Que bosta. Vai cair de novo, não vai? Vai. Eu acho que vai, né? Não, não acredito, meu. Meu, não deu pra gravar muita coisa, porque tipo, ela só falou, ah, quer que eu segura a câmera, João? Quer que eu segura a câmera pra você? Eu fiquei meio que quieto, entendeu? Só que aí eu precisava dirigir e sair com o carro dali. Aí eu tive que desligar a câmera e meio que eu não falei mais com ela. Ela ficou, tipo, mexendo no celular lá de boa. Então, vamos ver tudo que eu consigo ficar ignorando ela hoje o dia inteiro, entendeu? Vou ficar andando com a câmera pra lá e pra cá na hora que ela vem falar comigo. Eu vou ligar a câmera e vou ficar ignorando ela. Fechou? Nossa, eu ouvi vários comentários assim falando pra gente reagir ao mío, à musica. Vamos fazer? Vamos fazer? Eu que dou controle do Jiu-Jitsu. Tá fazendo vídeo me ignorando, né? Tá fazendo vídeo me ignorando 24 horas, né, João? João! 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 Gente, agora eu vou jogar videogame, né? Tô sentindo alguma coisa batendo na minha perna, mas eu não sei o que que é. Tô sentindo alguma coisa balançando na minha perna, mas eu não sei o que que é. Mano, ela ficou aqui, ela acabou de ir na cozinha. Saiu correndo do nada. Eu tô, tipo, com medo. Vou deixar pra mim. Ai, mano, a câmera não tá nem no suporte. Eu tô com medo da câmera cair daqui, é sério. Meu Deus, vai cair. Eu vou jogar em vocês, você não fala perigo. Mano, eu tô ouvindo uma voz, mas eu não sei o que voz que é. Rapaziada, eu tô ouvindo uma voz, sabe? Mas eu não sei o que que eu tô escutando. Vou gravar um vídeo de gameplay aqui. Vou gravar uma gameplay. Vou fechar a porta do meu quarto, que abriram, não sei o que é isso. Mano, eu tô sentindo alguma coisa lá, até a limite eu não sei o que que é, juro. Mano, minhas roupas tá flutuando agora. Mano, minhas roupas tá flutuando, gente. É sério. Olha isso, vou filmar pra vocês, ó. Minha roupa tá flutuando. Não tô entendendo, mano. Minha roupa tava toda aqui, arrumada. Agora elas tão flutuando. João! João! Mano, tem alguma coisa... Eu tô ouvindo uma vozinha de fundo, sabe? Alguma não sei o que... João! Para com isso! Mas eu não sei o que que é que eu tô escutando. Eu tô escutando, não sei o que que é. Até balançou minha câmera. João, escuta que eu tô falando com você! Mano, é sério, gente. Eu tô escutando uma vozinha de fundo, sabe? Eu não sei o que que é. Tô fazendo minha gameplay aqui. Mano, é muito estranho, sabe? Quando você tá assim, 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 assim... Aí você tá ouvindo uma voz de fundo. Choveu aqui no meu quarto. Choveu aqui, né? Passou um terremoto no meu quarto e choveu primeiro. Terremoto, agora chuva, né? O que que é isso? Eu não sei. Mas tem espírita aqui na minha casa. Rapaziada, eu fiquei jogando Fortnite aqui. Ela não falou mais nada, entendeu? Ela só ficou sentada e viu se eu ia ficar ignorando ela. E eu fiquei jogando Fortnite aqui, tudo numa boa. Só que aí ela saiu do meu quarto. Então eu fiquei jogando, joguei umas 3, 4 partidas de Fortnite. Aqui até acabei de morrer, peraí, né? Que eu sou ruim. E ela saiu. Ela tá lá no quarto da minha mãe ou ela tá na sala. Eu ainda não sei. O meu medo é só ela não vir mais aqui no meu quarto me procurar. Porque se ela não vir mais aqui, o vídeo não vai rolar, entendeu? Então eu tô pensando em ir até ela, começar meio que irritar ela e ignorar ela ao mesmo tempo. Só pra ela ficar irritada. Porque ela já sabe da trollagem. Ela já sabe que eu tô irritando ela, entendeu? Que eu tô ignorando ela. Tudo numa boa, brother, eu sou muito burro. Então como ela já sabe disso, então eu vou precisar ficar irritando ela pra poder ignorar ela. Deu pra entender, entendeu? Mano, olha o que ela fez no meu quarto, gente. Ela pegou minhas roupas que minha mãe passou hoje, deixou ali. Olha isso. Começou jogar na minha cara, bagunçou tudo. E ainda jogou um restinho de água na minha cara. Vou começar meio que dar uma irritada nela e uma ignorada nela ao mesmo tempo. Mano, o que a televisão do quarto da minha mãe tá acesa, mano? Caramba, mano. Sai da frente, João. Deixaram a televisão ligada, meu. João, sai da frente. Bem na minha aula de dança. Nossa, mano. Não, João, eu tô assistindo. Ah, não é, deixa eu ir aqui. Além de você ficar me ignorando, vai ficar me enchendo o sol. Nossa, deixa eu botar a música aqui pra me dançar, né? João, ô. Né? Não, 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 não. Eu tô sentindo alguma coisa, sabe? Deixa eu mudar de música. Ah, eu acho que esse quarto tá muito escuro, meu. Esse quarto aqui tá muito pra quem tá cansado. Vamos ligar aqui. É puxar a sacada sem ter luz, né? Agora sim eu posso fazer minha aula de dança, né, meu? Deixa aqui. Agora sim eu posso fazer minha aula de dança, né? Hoje, meu celular tá flutuando aqui, gente. Pegaram meu celular e tá flutuando aqui Meu celular, meu Deus do céu Nossa, cadê meu celular, meu? Ah, então, vou pegar esse celular aqui pra mim agora Vou pegar esse celular aqui Vou pegar o meu, então, que tá voando aqui Oi, peguei o celular No seu quarto também dá pra fazer isso Ah, acho que eu vou deitar aqui, hein? Nossa, vou ficar deitado aqui, né? De boa Joel, sai daqui! Vou ficar aqui pensando na vida, né? Essa pequinha mostra esse poder Tão me puxando aqui Gente, será que é força sobrenatural? Será que tem fantasma na minha casa? Não para de me puxar Não sei o que que é, entendeu? Babi, vem cá, Babi Nossa, até a Babi tá aqui, tadinho Eu acho que é você, Babi? Eu tô ouvindo umas coisas falando Mas eu não sei o que que é Entendeu? Nossa, então A Babi saiu voando, minha cachorra saiu voando Meu Deus, tem espírito aqui nesse quarto, é sério Ó, tô sendo enforcado, tô sendo enforcado Tem fantasma na minha casa, gente, é sério O próximo vídeo vai ser desvendando o fantasma na minha casa Porque tem fantasma aqui nessa casa Ó, meu boné, meu boné tá flutuando Eu juro, meu boné tá flutuando, já era Tem fantasma aqui Será que esse fantasma gosta de música? Acho que eu vou botar uma música aqui pra esse fantasma, né? Meu boné saiu voando, meu Deus do céu Eu vou embora desse quarto Não, mentira, eu não vou embora não Eu não vou embora não Meu Deus do céu Mano, eu acho que eu vou embora aqui Não é possível Tá tudo voando em cima de mim Não lembrei que tem chocolate Não é meu, João Eu acho que eu vou... Tem dois chocolates lá Não é meu Tem dois chocolates, cadê? Ó, tem um crochet aqui Que tá pela metade que eu já peguei E tem um bis Nossa Dois chocolates Então tem que... O fantasma tá tentando roubar meu chocolate Meu Deus Tenho dois Vou botar aqui, ó Na minha cabeça É como esse chocolate abaixo Caiu meu chocolate Pegaram meu chocolate O fantasma roubou meu chocolate Ai, mas eu vou comer o bis todo Porque esse chocolate tem pouco Então vou lá comer o meu bis todo O fantasma rouba chocolate Rouba boné O fantasma rouba tudo O fantasma rouba o meu bis Galera, já é umas quatro horas da tarde Mano, eu fiquei jogando Fortnite aqui Assistindo Netflix Suave Braille E aí eu sei que minha mãe foi no McDonald's com a Maria Entendeu? Então ela já comeu Eu queria ter ido no McDonald's com ela E não pedi lanche pra ela, sabe? Tipo, eu ia falar Maria, vamos no McDonald's Aí eu ia ter que chamar ela E ia entrar no carro Na hora da gente passar no drive-thru Eu só ia pedir lanche pra mim Não ia pedir lanche pra ela Mas eu acabei de descobrir Que minha mãe foi no McDonald's com ela Comer lanche agora há pouco Mano, se ela não vir falar mais comigo Vai ser osso, entendeu? Então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou perguntar alguma coisa A partir do momento que eu perguntar alguma coisa Aí sim eu vou continuar ignorando ela, tá? Agora eu preciso de um boné Porque, mano, olha uma bagunça Que tá no meu quarto aqui Da hora que ela jogou as roupas em mim Que eu não arrumei até agora Maria! Você tá no quarto? Posso entrar? Pode entrar? Você sabe que a gente vai no cinema hoje? Você sabe que hora a gente vai? Alguma coisa assim? Ah, as pessoas falam que a gente ia no cinema hoje Que filma a gente vai ver? A televisão tá ligada ainda aqui desse quarto, né? João, que filma a gente vai ver? Nossa, que estranho, mano Não tô entendendo Ah, João, não acredito Você tá me ignorando aqui 10 horas ainda? É, tudo nesse quarto aqui, mano O que tá acontecendo essas coisas? Sabe, eu não sei nem como eu vim parar nesse quarto Eu tava no meu quarto Aí do nada eu falei Meu, apareci aqui nesse quarto Isso que é o... João! Eu não sei o que tá acontecendo, gente É muito bizarro, sério Eu fico escutando voz Eu fico sentindo coisa cutucando em mim, sabe? Roupa voando, batulando Pensando em fazer Pensando em pegar a televisão do quarto da minha mãe Desligar a televisão do quarto da minha mãe Tipo, pra sempre, sabe? Tirar a tomada dela Tem um negocinho ali Não, eu tô assistindo Que aí dá pra tirar a tomada Aí eu vou pegar E fazer o quê? Eu vou pegar E trancar esse quarto Julão! Porque, gente É melhor eu trancar esse quarto Olha o cabelinho dele, gente Ó meu boné O bicho mexeu no meu cabelo Eu acho que esse fantasma é cabeleireiro Ah, gente Eu ainda tô pensando, né? O que eu vou fazer da vida, assim Se eu vou chamar algum cara Que cuida de monstro De fantasma Sabe? Tipo filme de terror Alguma coisa eu vou precisar fazer, né? Porque tá voando tudo coisa em mim Eu não sei porque eu não tô com medo Mas não para de cair coisa em mim Fantasma rouba até bis Acredita, gente? Fantasma roubou e comeu todo meu bis Mas de resto, tá tudo de boa Lá, 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 lá João, que vídeo a gente vai ver? Que filme a gente vai ver hoje? Ah, já que você não vai me responder Eu vou lá no seu quarto Desligar seu vídeo alguém Vou bagunçar todo o seu quarto Gente, e ela vai mesmo Porque... Eu vou pegar todas as suas coisas E vou jogar no chão E ela vai fazer isso Porque ela jogou toda a minha roupa no chão Que tava lá em cima da cadeira Será que ela tá fazendo isso? Meu Deus, tô com medo agora Calma Tem um fantasma no meu quarto, gente, ainda Eu só não consigo ver ele, sabe? Mas eu consigo saber que tem Eu consigo saber que tem Eu consigo sentir o fantasma Cadê o fantasma, gente? Eu tô vendo passos por aqui Fantasma Fantasma Aqui, calma, não Cadê o fantasma? Peguei no flagra, gente O meu controle tá voando Não anda O meu controle tá voando Caiu o meu controle Tá voando o meu controle Não sei o que aconteceu, gente Nossa, quantos boné, né? Ah, eu sempre gostei desse Meu Deus, gente Meus boné Minha touca, tem uma touca voando Tem uma touca voando, gente Não sei o que vai acontecer nesse quarto mais Mano, ela pegou um monte de boneca que tinha ali, tá vendo? Pegou um tufo de boneca que tinha ali E saiu do quarto correndo, tá ligado? Então eu vou lá ver o que ela vai fazer com esses bonecos Eu não vou chamar ela Eu não vou chamar ela Eu tô, tipo, me andando Meus boné tá flutuando, gente Eu achei Meus boné Meus boné tá flutuando, gente Meus boné tá flutuando Meus boné tá flutuando Deixa eu fechar esse vidro aqui Porque ele tá movendo Meus boné flutuando, gente Olha isso Os boné tá flutuando Olha, caiu até na câmera um boné aqui E aí, tem boné flutuando pela casa inteira, tá vendo? Boné flutuando Olha os boné flutuando, ó Boné flutuando pela janela, né? O cachorro tá tomando Boné flutuando Luíde, corre Nossa Luíde, você viu que tem cachorro, sei lá Boné flutuando Tô até nervoso agora, gente Os bonés não para de flutuar Olha a minha sala, gente Muito boné flutuando, né? Ó, os bonés... Eu vou jogar mais um Eu vou jogar mais... Ó o boné flutuando Dois bonés... Dois bonés, meus Foram embora Tia Tão jogando meus bonés aqui em cima Fantasma Tá perdendo E o Luíde tá comendo O Luíde tá comendo Ele comeu o outro O laranja ele comeu Gordeu Gordeu mesmo E o outro caiu no cocô Ô, mãe Tem um fantasma aqui em casa Quem? Quem é menina? Não sei, que menina Eu sei que tá voando boneca Ficotelada Tem um fantasma aqui Cadê? Não dá pra mostrar Não dá consigo Que é um fantasma, né? Tô triste Tô, perdi quatro bonés hoje, né? Hoje não foi um dia feliz Pra minha vida João! Demorou, mas eu consegui Juntar todos os bonés aqui Olha, você já fez a garrafa de arboleta Não, o fantasma não é doido, não Já peguei todos os meus bonés aqui Mano, ela tá indo jogar no meu tênis É sério, e ela jogou quatro bonés meu Eu vou lá Maria, Maria 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 Maria, minha tia doida Maria, tô brincando, tô te vendo Chega de ignorar, tá? Você vai jogar no meu tênis, mas não, né? Hein? Não, Maria Dá essa água pra mim Mãe, pega essa água da Maria O que ela vai fazer? Ela tá querendo jogar no meu tênis Taca? Não, não taca, não taca Você jogou um tênis pela janela? Você jogou um tênis pela janela? Ixi Jogou um Nike pela janela Meu Deus, se o cachorro comer meu Nike Maria, eu vou jogar você pela janela Ai, olha o meu boné ali, gente Que tristeza, mano Tem quatro bonés lá embaixo Rapaziada, eu parei de ignorar ela Maria, vem cá Pra terminar esse vídeo comigo Vem cá, Maria Cadê você? Chega de jogar coisa pela janela Deb for Haters, bro Você venceu esse desafio Não foi eu, tá? Não consegui ficar te ignorando Porque você foi melhor que eu Faz um Deb for Haters De vencedora Eu vou fazer um Deb for Haters Ser de perdedor Porque eu falei que ignorar ela Pra ela ficar triste Quem ficou triste foi eu Eu perdi boné Eu acho que eu perdi um tênis Ainda não tenho certeza Mas é nóis, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Fala pra deixar o like Se inscreve no canal Deixa o like, se inscreva no canal Deb for Haters, bro E deixa ideias de vídeo Pra mim fazer com a Maria Trollagem, sei lá Pra ela me trollar Pra eu trollar ela Ai, meu Deus do céu Que churro, né? Nossa, que churro, né? Nossa, que churro